Gostava de música americana Ia pro baile dançar todo fim de semana Manuel Foi pro céu Manuel Foi pro céu Ia pro trabalho Cansado às seis da manhã Ouvia no seu rádio Calcinhas e sutiã No rádio era um toque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse americano Minha vida não seria assim Manuel Foi pro céu But that I'll do Manuel Foi pro céu Dia após dia Ouvia sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um toque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político Se eu fosse um político A vida não seria assim No rádio era um toque Não, não, não Não, não, não Manuel Foi pro céu O dia após dia Ouvia sua avó lhe falar Sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um toque No rádio era um toque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim Ué, 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 ué Não, não, não Não, não, não Legenda Adriana Zanotto